Fala pessoal, tudo bem com vocês? Então, no vídeo de hoje, gostaria de mostrar a vocês como estar adicionando ou personalizando widgets na tela inicial. Ah, mas o que é widgets? É exatamente tipo um exemplo, essa barrinha do Google que vem do celular de vocês. Isso aqui é um widget que você pode estar ativando ou até mesmo removendo a sua tela inicial. Eu vou estar mostrando a vocês como estar adicionando mais widgets. Primeiramente, você vai estar aqui na tela do seu aplicativo, você vai segurar um tempo aqui, até aparecer essas opções aqui embaixo. Quando aparecer essas opções, aqui no centralizado, já vai ter a de widgets. Você pode estar clicando aqui e tendo isso, vai ter várias opções de aplicativos que você tem, que eles têm esses widgets que você pode estar adicionando à sua tela principal. Que servem meio que como atalhos para você estar usando aqui no seu celular. Tipo, você pode estar adicionando contatos, barras do Google, mostrando notícias de pesquisa de música, do YouTube e entre outros. Você pode estar usando o Chrome, barrilha de anotações, a calculadora, previsão do clima, um relógio com interface diferente e outras funções que você pode estar deixando na sua tela inicial. Eu, por exemplo, vou estar pegando aqui a da calculadora. Estarei adicionando aqui no outro lado da tela e estarei colocando aqui. Eu acho que tem como ajustar o tamanho dela. Não. O da calculadora não tem como ajustar. Mas existem alguns dos widgets que você pode estar variando o tamanho deles. Vou estar voltando aqui na opção. Vamos pegar aquela do Google, por exemplo. Eu vou estar vindo aqui a parte de pesquisa. Vou estar clicando aqui. Como você pode ver, ela está menor do que essa que já está lá no celular. Você pode estar vindo aqui e pode estar ajustando ela. Reduzindo ou até mesmo aumentando. Fica ao seu critério. E você pode estar selecionando isso, pessoal. Você pode estar colocando aí na tela inicial de vocês. Mas, fica ao seu critério. Vou estar vindo aqui, apertando em remover para tirar a tela inicial. E esse foi o vídeo, pessoal. Espero que vocês tenham compreendido e gostado. E valeu, pessoal!